Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero também que você esteja bem. Hoje, gente, eu registrei o meu dia, né? Resolvi mostrar o meu dia pra vocês dessa forma. Registrei o meu dia começando a varrer os terreiros, né? Varrer os terreiros é o que nós falamos aqui no interior. Varrer o quintal, né? E eu comecei na parte da frente da casa, né? Aqui é a rua, parte da frente. E como nós não temos calçamento, é tudo de terra e nós varremos dessa forma. Após varrer a frente e o fundo também eu varri, aí eu fui molhar as minhas plantas, a água, as minhas plantinhas, meus canteiros, minhas hortaliças, né? Aí eu molhei tudo, as hortaliças, pra ver como é corrido o nosso dia. Todo dia quando eu acordo, após o meu café, eu vou molhar minhas hortaliças. Aí são vários canteirinhos e eu pego com regador, então dou várias viagens. Mas eu faço isso com muito carinho, gente. Eu gosto muito dessa vida de rosa, eu tô amando isso aqui, essa vida de interior. É muito gratificante. E aí após eu aguar minhas plantas, eu fui recolher as folhas. Essas folhas aqui que eu varri, aqui é a parte da lateral da casa. As folhas que caem do pé de pinha, dessas coisas. Aí eu recolho, eu varro, recolho e deixo num lugar que é pra mais pra frente eu colocar nos meus canteiros. Aí eu coloco, eu uso as folhas, eu uso pó de café, a borra do café, né? Casca de ovos, casca de legumes. Aí depois eu vou deixando isso aí, vou misturando tudo na terra e pra depois colocar nos meus canteiros. Aí após fazer o serviço externo, já passei na lavanderia, deixei minha máquina enchendo, que hoje é dia de lavar roupa também. Muito serviço numa casa, né gente? Após colocar a máquina pra encher, aí já entrei. Nem tinha aberto a casa, né? Fui abrir a janela do meu quarto, comecei a dobrar os cobertores, organizando a cama, né? Hoje é dia de trocar forro. E vamos trocar tudo, tirar todos os forros da cama. E uma coisa, gente, eu... Enquanto fui buscar outros forros no outro quarto, eu acabei dando... Eu dei a pausa na gravação e quando voltei eu esqueci de dar o play, gente. E aí não registrou. É... Eu arrumando, forrando a cama, né? Limpando, tirando pó do meu móvezinho, que são móvezinho pequeno que eu tenho no quarto, organizando. Mas eu fiz tudo isso, né? Aí depois de forrar a cama, de tirar pó, organizar, aí que eu fui forrar um novo forro e, por último, passar o pano no chão. Só que quando eu percebi, eu tava terminando de... de arrumar o quarto, quando eu percebi que tava pausado o vídeo. Mas foi isso aí. Ó, ficou dessa forma o nosso quarto, todo cheirosinho, né? Terminando... Terminando de organizar o quarto, parti pra sala. Na sala eu tinha tirado os forros de sofá, forro... Eu tirei a cortina pra lavar e hoje foi o dia de repor, né? Eu não costumava usar forro de sofá, né? Eu usava uma manta, uma coisa assim. Mas eu comecei a usar forro de sofá aqui porque é muita... como é muita poeira, pra conservar melhor, pra manter limpinho, né? Aí, o forro sujou, você vai lá, tira, lava e o sofá continua novinho. Então, é uma forma de conservar. Aí, após tirar toda a poeirinha, limpar direitinho e varrer o chão, limpar, aí coloquei novamente o forro, já tudo limpinho. Essas almofadas eu tirei as capas, né? Pra lavar. As capas... As capinhas de crochê que eu fiz. E também tinha tirado a cortina. E hoje, dia de repor. Colocar tudo no seu devido lugar. Organizar a casinha, né? Porque nossa casinha é simples, casinha pequena, com poucas coisas. Mas a gente tem que manter tudo limpinho. Porque isso dá gosto de ver. É muito, muito gratificante. É cansativo, né? Não tem como não cansar. Você passar o dia fazendo serviço. Mas, por outro lado, você olhar tudo limpinho é muito bom. E hoje foi dia de repor. Tudo isso. Gente, olha. Tô colocando áudio aqui e as crianças do vizinho começaram a gritar. Espero que não interfira. porque... Né? Não é fácil, não. Mas é assim mesmo. Aí, o que acontece? Após limpar... Todo o nosso... Então, gente. Após limpar tudo, colocar os forrinhos do sofá, aí... Coloquei também os forros de cortina. Mas como... Tornou a acontecer a mesma coisa. Dei pausa. Eu achei que tava gravando, colocando as cortinas, organizando. Mas no fundo, não coloquei as cortinas, né? Não coloquei. Coloquei sim as cortinas. Porém, tava pausado o vídeo. Aí, não apareceu. Mas... Coloquei as cortinas, organizei tudo. E ficou dessa forma a nossa salinha já pronta. Né? Ficou dessa forma. Terminando a sala, parti pra esse cômodo aqui. Que eu chamo de copa, né? Aqui eu precisei... Tinha alguns tecidos que eu já tinha lavado. Alguns forrinhos. Alguns panos de prato. Aí, vamos guardar. Tirar toda a bagunça da mesa. O crochê que eu tava fazendo à noite, né? Tirar toda a bagunça. Tirar o forro. E... Arrumar tudo de novo. Arrumar tudinho. Né? Tirar... Primeiro, varrer. Eu costumo varrer pra depois tirar o pó. Porque quando a gente varre, levanta a poeira, né? Aí, eu prefiro varrer. Às vezes, eu passo nos cantinhos da parede pra tirar as casinhas de aranha. E assim... Fazer nossa limpeza. Agora, depois de varridinho, vamos tirar pó. Vamos dar brilho. Minha mesinha é... Ela tem um brilho muito lindo. Ela é antiguinha, mas... Ela tem um brilho e eu gosto muito. Aí, depois, só colocar um caminhãozinho, né? E fica tudo organizado. Hoje, foi dia de arrastar a geladeira. Eu não costumo afastar todas as vezes, porque acaba sendo pesado, né? Ficar afastando a geladeira. Mas, uma vez ou outra, a gente tem que afastar pra limpar embaixo também. Porque a geladeira, ela... É difícil de... Não dá pra pôr vassoura embaixo. Pôr rodo embaixo pra limpar. Então, tem que afastar. Uma vez ou outra, tem que afastar. Aí, vamos trocar paninhos. Vamos tirar pó. E põe pó nisso, viu, gente? Aqui é muita poeira mesmo. É carro que passa. É tudo. Faz poeira. Mas, isso faz parte, né? Eu não reclamo, porque eu morei muitos anos na cidade grande. Gostava muito também. Eu amo a cidade que eu morava, a cidade de São Paulo. Gosto muito, né? Mas, chegou a hora que a gente quer vir pra um lugar mais de calmaria, mais de interior. E aqui tô eu. Né? Fazendo minha hortinha, cuidando das minhas galinhas. E não tenho o que reclamar, não. Ah, e foi isso. Né? São muitas coisinhas pra tirar pó. Eu coloco os tapauézinhos pequenos expostos, né? Aí, acaba empoeirando. Mas, a gente vai organizando e fica tudo brilhando depois. Mesmo que dure pouco. Porque estamos sempre limpando pra manter a limpeza, né? pra manter o brilho. E hoje, eu não pude... Mesmo dessa forma, eu não registrei tudo. Porque sempre é muito serviço, né? Após limpar essa área, essa parte aqui, eu tive que fazer almoço, que já tava dando meio-dia. Fazer almoço, né? Porque a fome aperta, né? Aí, após fazer o almoço, fui pendurar roupa no varal, colocar mais roupa na máquina. Depois, fui lavar banheiro. Fui lavar algumas peças que tavam de molho, peça clara, pra manter... Porque nem todas pode... A gente dá pra colocar direto na máquina. E... Chegou o final do dia, né? Tudo organizadinho. E a dona de casa, super cansada. É sempre assim. E eu coloquei, gente, esse vídeo dessa forma. Porque... Uma, que eu queria fazer rápido, acelerado. E outra, que eu... Moro aqui, como já viram. Os vizinhos... Eles... Como é um lugar de interior, a gente ouve muito. Acredito que é por causa do silêncio do lugar. Ouve muito... Assim, o que os vizinhos falam. E hoje foi um dia que eles estavam fazendo um trabalho em equipe, né? E... Estava a família reunida. É muito gostoso, né? Dá muita risada, fala alto, som. E então... Pra não... Não interferir, assim, em vozes. Aí eu peguei e fiz dessa forma. Mas, espero que gostem. Também peço que deixe seu like, viu, gente? Você gostou do meu vídeo? Deixe seu like. Deixe seu comentário. O que achou? Se gostaram dessa forma. Né? Pode deixar seu comentário. Né? E... Dessa forma você vai estar nos ajudando. A melhorar o nosso trabalho. Se... Mesmo que você não gostar. Pode falar. Ah, gostei dessa forma. Ou ficou legal. Dê a sua opinião. Né? Porque isso é muito bom. Para nos ajudar a melhorar o nosso... Os nossos vídeos, né? E ficou assim, gente. Ó, o nosso cantinho já pronto. Olha aí. Ficou dessa forma. Né? É cansativo, mas é gratificante. Ficou dessa forma a nossa casinha. Aí ainda tive que fazer outros serviços, né? Como já falei. E foi isso. Eu espero que tenham gostado. Gostou, gente? Gostou, gente? Não esqueça de deixar o like, né? Estamos rumo a 1K. E... Precisamos muito da sua força. Nos ajude aí, gente. A chegar a 1K. E foi isso. Um grande abraço. Fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Beijo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL